MAURÍCIO SOUZA Esse lindo ar em nós Olha esse homem que quer mudar Eu deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor, meu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu novo Olha esse céu Esse lindo ar em nós Olha esse homem que quer mudar Eu deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Fala comigo, faz assim, amor